Eu vou chamar o Alisson, porque ele tem informações do trapiche de Piaçaguera, que recentemente foi reformado, mas me parece que apresentou problemas novamente, né meu querido? Isso, Tony. Olá novamente pra você, pessoal que tá chegando no Voz do Litoral neste momento. Nesta sexta-feira, a equipe da TVCI recebeu vídeos de moradores da ilha de Piaçaguera, mostrando que o novo trapiche, que foi construído pela empresa pública Portos do Paraná, apresentou problemas, impossibilitando o acesso da população. Nós entramos em contato com a empresa Portos do Paraná para dar um esclarecimento sobre esta situação. A empresa nos disse o seguinte, em nota, a Portos do Paraná informa que o trapiche de Piaçaguera está em construção e que uma equipe da empresa pública já se encontra no local nesta sexta-feira para realizar as devidas reformas e identificar as causas do incidente. A empresa reforça que ninguém ficou ferido. Portanto, a nota da Portos do Paraná, esclarecendo essa situação aí para os moradores de Piaçaguera, como informado em nota, já está uma equipe lá resolvendo este problema. Eu volto com você, Tony. Tá bom então, meu querido. Tá aí, tá registrado o problema. E agora a gente aguarda, então, se a equipe já está lá para poder resolver, melhor ainda, a gente vai informando por aqui. Tá bom, meu querido? Bom trabalho aí. Segue o baile. Vamos lá.